Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é o seguinte, a gente vai trabalhar um pouquinho de mobilidade de membros superiores, tá? O que é isso? Braço, ombro lá, né? Vamos trabalhar os membros superiores. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer alguns movimentos só pra gente se mexer mesmo, porque o que acontece? A gente fica sentado, deitado, estudando só aqui, assim, né? Computadorzinho, celular, e esquece de movimentar, certo? Então a gente vai movimentar um pouquinho de membros superiores. E hoje eu vou passar pra vocês o seguinte, o que eu quero de vocês? Vocês podem pegar uma bolinha, tá? Eu vou pegar meu exemplo aqui. Ó, uma bolinha pequena, uma bolinha um pouquinho maior, se vocês estiverem em casa, ou se não, façam igual eu fiz. Façam igual eu. Ó, isso aqui, meia. Peguei um meia que eu tenho, dobrei ele, ó, e daí eu cheguei com essa parte aqui, e passei em volta, virou como se fosse uma bolinha, certo? Eu vou utilizar este aqui pra mim hoje, beleza? Simplesinho. Vamos começar. A gente vai começar por cada lado, beleza? Primeiro exercício. Coloca a bolinha na mão, reto, tá? E subiu até o lado da cabeça, retornou. Passou um pouquinho e já sobe. Beleza, pessoal? Vocês podem fazer 10 a 12 vezes cada lado. Esse é o exercício número 1, beleza? Se estiver tranquilo, faz umas 15 vezes aí. Depende de vocês, depende de como vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo, tá? E tudo isso vai interferir. Agora, eu vou vir mais pro lado, que vocês vão erguer a lateral, tá? Ó, aqui, linha do ombro um pouquinho mais, tá bom, não precisa forçar. Um pouquinho mais do ombro, fechou. Também 15 vezes. Beleza? 12, depende de vocês. De 10 a 15 aí, fechou? Então, vamos lá. Professor, pra que a gente tá usando a bolinha, né? Calma, vamos aos poucos, né? Vamos se movimentar um pouquinho. Agora é o seguinte, coloca lá na frente, ó. Pode segurar com as duas mãos. E subiu, tá? Cabeça reta lá, ó. Não é pra fazer isso, ó. Não. Corpo reto. Beleza? Pode flexionar um pouquinho a perna, se quiser, pra ficar mais fácil. Coluna reta. Beleza? Também a quantidade de sessões de 8, de 10, perdão, a 15 vezes, depende de vocês. Vamos começar a dificultar. A gente vai se movimentar agora de uma maneira não tão retinha, tão simples. Como? A gente vai usar a bolinha pra gente se movimentar, usar os dois braços. Talvez coisa que a gente não faça. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar a bolinha na mão. Pode ser assim, ó. Eu vou colocar na minha mão direita. Mas é a esquerda de vocês. Beleza? Então, eu vou falar sempre à esquerda aqui, ó. Vocês vão fazer igual eu. Respira. Beleza? Então, é o seguinte. Vai passar por cima da cabeça a bolinha. Então, jogou? Pegou. Jogou? Pegou. Jogou? Pegou. A dificuldade é com vocês. Se você fizer assim, vai ficando mais fácil. Opa! Por cima? É difícil. Aí é com vocês. O que precisa aqui? A gente está trabalhando lateralidade. A gente está trabalhando também a questão da coordenação motora. A gente está trabalhando noção espaço temporal, cálculo da força aí, certo? Então, várias coisas de um movimento bem simples. Que talvez a gente não faça no dia a dia na nossa casa. Beleza? Então, fez aí. Agora a gente vai começar a dificultar usando mais algumas coisas. Simples. Duas mãos. Palma. Palma pegou. Palma pegou. Simples. Beleza? Faz aí dez, doze vezes. Para o senhor, está muito fácil. Duas. Três. Quatro. E assim vai. Beleza? Vai dificultando. Joga mais curto. Joga mais longo. E assim com vocês. Agora a gente vai unir este exercício aqui com a palma. Opa! Facilitei, né? Isso aí. Posso fazer mais palmas? Pode. A dificuldade é com vocês. Eu não vou fazer para cair aqui se vocês darem risada de mim. Beleza? Vamos lá. Agora é o seguinte. Fizemos aqui, né? Vamos dificultar? Lá atrás, ó. Bater no palma lá atrás. Certo? Próximo exercício. Mais um. Vamos dificultar. Aí, ó. Esse está mais difícil. Quanto mais alto eu jogar, mais fácil é para pegar. Beleza? A gente está trabalhando bastante mobilidade. Ele deixando mais dinâmico com a bolinha. Certo, pessoal? A criatividade é com vocês. Beleza? Quero fazer isso aqui batendo palmas, girando, pegando. Aí é com vocês. Estimula de vocês. Eu passei alguns exercícios para vocês fazerem com mobilidade de membros superiores. Ombro, certo? Cotovelo aí. Para a gente abrir um pouquinho. Beleza, galera? Valeu. Espero que tenham gostado. Pratique em casa. Façam mais vezes. Desafiem as pessoas da casa de vocês. E deixem isso aí legal. Beleza, galera? Aquele abraço. E deixem isso aí.